Salve, salve meus queridos colegas internautas, amigos aqui da internet, principalmente aqui do perfil, do meu perfil, César Fê Lesbino. Seja sempre bem-vindo, obrigado sempre por sua colaboração, por sua participação, às vezes quando se comenta algum trabalho da gente. Para quem não me conhece, eu sou, eu administro uma pequena empresa aqui em Curitiba, vega produtora, trabalho com produção de vídeos publicitários, pequenos comerciais para a televisão e agora também nesta empreitada, na empreitada com filmes, produzindo pequenos filmes, curtas, médias metragens, até quem sabe chegar no longa metragem. Estou feliz com essa nova empreitada, está bem legal. Mas o assunto hoje aqui não é filme, não é comercial, na verdade o assunto aqui é um assunto que talvez venha a despertar, seja de interesse geral para quem gosta de internet. Decadência digital, pessoal, decadência digital. Como que eu vou colocar essa questão, do modo a qual eu quero compartilhar? Será eu ou será geral este sentimento que sinto de que estamos vivendo uma grande decadência digital? Bom, será eu que estou sentindo, somente eu que estou sentindo isso? Ou será geral? Deixa eu te contar, há muito tempo atrás, no tempo do Urkut, isso lá em 2004, eu acho, 2002, quando nós tínhamos o Urkut, antigamente, estas plataformas de redes sociais, elas criavam estas redes sociais com o objetivo de colocar, claro, colocar o patrocinador, é óbvio, tudo tem que ter um patrocinador para ajudar a manter, até o que eu faço, os pequenos filminhos que eu estou fazendo, estou tendo ajuda de alguns patrocinadores, nada acontece sem que você tenha um apoio financeiro, alguém que acredite nos teus projetos, alguém que apoie os teus projetos. Assim as redes sociais, já desde o início, quando foram criadas, sempre com o seu objetivo, vamos criar um ponto de encontro em que as pessoas possam interagir entre elas. Por isso, isso provavelmente vem a despertar o interesse dos empresários para que patrocinem, apoiem e invistam no projeto. É assim que começou as redes sociais. Só que, com o decorrer dos anos, com a evolução tecnológica e com tudo isso que nós estamos vivenciando hoje, a tal inteligência artificial, a conhecida AI ou IA, ela tem realmente transformado a nossa vida digital. Hoje nós temos o tal do algoritmo, Hoje, tudo baseado em inteligência artificial, este AI, este algoritmo, ele é inteligente, ele começa a entender como funciona cada vivente, cada avatar na internet. Ele começa a compreender, ele começa a fazer a leitura de cada vivente, o que digita, o que faz, como se comporta na internet. Então, ele começa a criar um banco, um grande banco de dados para o dono da rede social entender como injetar melhor a publicidade, como colocar de uma melhor forma o patrocinador, o comercial em tudo isso. Enfim, é isso. Só que isso, somado a milhões de avatares, o algoritmo selecionando e entendendo como que estão funcionando estes milhões de avatares, o algoritmo ele dá umas bugadas, ele começa a dar umas bugadas, chegando ao ponto que, por exemplo, o YouTube, que era uma das maiores redes, plataformas de vídeo, praticamente está tudo perdido. Tentou acompanhar o TikTok, criando shorts, e programou o algoritmo para acompanhar o short, em que os vídeos longos, os vídeos dos youtubers, e tal, começaram a ficarem perdidos, sem que o algoritmo impulsionasse estes para frente. Então, começaram a perder visualizações e a coisa foi ficando decadente. E muitos impostos, os impostos também acontecendo, até por causa da nossa política nacional aqui, do Brasil. E isso vem causando um grande desânimo aos youtubers brasileiros, vem causando uma grande frustração a muitos criadores de conteúdos. E, então, o foco está onde agora? O foco maior está lá no TikTok, que também paga, remunera o internauta, o TikToker. Mas é uma luta muito árdua, porque este, que está pensando em começar numa vida de influência digital, ele escolhe uma rede lá, ou o YouTube, ou o TikToker, que está mais em alta, no meu entender, e escolhe, começa a bater de frente com milhões de TikTokers. e o algoritmo do TikToker, do TikToker, começa a fazer a leitura deste que está entrando, dos que já estão lá, e começa realmente a criar um grande filtro, mas um grande filtro, entendendo que este aqui está mais lapidado, este TikToker aqui está mais lapidado, ele está mais refinado, então vamos impulsionar este. Ah, este aqui está fraco, está repetindo a ideia daquele, já temos este aqui, já temos o modelo deste modelo, então este não interessa, fica esquecido, fica esquecido. Agora as pessoas na internet estão começando a identificar que praticamente todos estamos ficando perdidos, todos estamos perdidos. Onde que entra a publicidade, a campanha paga? Então muitos agora estão tendo que pagar para se propagarem para frente. Assim o algoritmo te joga para frente, você pagando o algoritmo, o robô entende, opa, está injetando dinheiro, esse aqui vamos trazer de volta. E é isso, o resumo do que eu venho entendendo com todas essas pesquisas que eu tenho feito e tal. Então você nativamente, nativamente, você prosperar hoje na internet como o TikToker, como influência digital, o YouTube e tal, realmente é um grande sofrimento no meu entender, é muito difícil. você investe alto, os equipamentos são caros para filmagem, tudo é muito caro, uma lenta é muito caríssima, é tudo muito alto. Então você começa a investir alto em alguma coisa que talvez invista baixo em você, que vai analisar você e vai ver que você não tem realmente dom para esse caminho, que não tem a qualidade para esse caminho. Então o algoritmo, que é o novo ser que a gente está se confrontando agora, o algoritmo faz um julgamento de você, uma leitura de você, não, você não serve, fica aí na geladeira. Então vamos dizer assim que no meu entender, dentro do que eu venho analisando, vamos colocar aqui de 100%, 5% o algoritmo está mantendo lá no top, nas galáxias, e os outros 95% são apenas público para assistirem. Você que está, nós que estamos incluídos nesses 95%, nós apenas seremos um público. Não adianta você investir tão alto porque o algoritmo não quer saber de você, o algoritmo quer você como público, então ele vai trazer só aqueles dos 5% para você ver e clicar para assistir. É isso, pessoal. Pagando vai, mas pagando bem. Então a gente tem hoje Facebook Ads, tem Google Ads, diversas campanhas que você pode criar em várias redes aí e pagando assim, o algoritmo tem tendo, opa, dinheiro entrando, bora lá, manda para frente, dinheiro acabou, acabou a cota, acabou os cliques, o clique consumiu o teu dinheiro que você colocou lá, tem que colocar mais dinheiro e senão o algoritmo já vai te esquecer de volta da geladeira. É isso. Você, quanto às redes sociais, tem lá 5 mil, o Facebook permite 5 mil seguidores, amigos, sei lá, não sei como é que está mais e assim por diante, então você tem seguidores hoje, mas os seguidores, todos estão com a mesma ideia, todos querem que você siga, todos não querem seguir, todos querem ser influencer. interessante, então se você segue e eu não sigo, então esse que te segue não te segue mais, acabou, é uma troca, uma troca ponderada, uma troca justa, porém muitos usam a técnica de te seguir, eu te sigo, então me segue, aí você segue, daí passa uns meses, 4, 5 meses, ele deixa de te seguir, e você esquece dele e você está lá seguindo ele, então tem muitos usam dessa técnica, é uma técnica meio suja, mas muitos usam dessa técnica também, aí a questão é seguir ou não seguir, aí foi quando eu realmente eu repaginei a minha visão com a internet, já visto que eu estou batendo de frente com o robô, como que eu vou competir com o robô, é difícil competir com o robô, com o algoritmo, então eu resolvi que em todas as minhas redes sociais, eu realmente estou acompanhando quem investe na minha produtora, quem está investindo na vega, quem é o meu cliente, quem acredita no meu trabalho, quem curta os meus trabalhos, quem gosta do que eu faço e quem gosta da minha amizade também é claro, que eu sei que é meu amigo de verdade, então em todas as minhas redes sociais eu estou só seguindo, seguindo somente estes, agora se você chegar lá, olhar lá o meu Instagram, olhar o Face, ainda não que eu estou com 4 mil seguidores, eu acho, seguidores não tem como, mas eu estou no meu tempo do Facebook, para mim, me parece que é Amigos, ainda não é seguidores, eu não vou lá deletar 4 mil pessoas, então eu estou realmente me repaginando, estou, por que eu entrei nessa de filmes? Eu entrei nessa de filmes porque eu produzo uma certa quantidade de filmes, aí eu vou organizar um coquetel físico, claro, e vou alocar um cinema em Curitiba e vou marcar um dia da transmissão dos meus filmes num cinema de verdade, na vida real, voltando à vida de antigamente, voltando à vida real, à vida física, trazendo as pessoas a se cumprimentarem de novo, apertarem as mãos de novo, sendo que não tem mais um algoritmo entre eu e você, não existe mais um robô intermediando a minha amizade com você, esse é meu projeto para 2024 para frente, a vida real, a vida mais presença, mais presente, é isso. E vou investir alto nos meus filmes porque agora não estou produzindo mídia mais para as redes sociais, eu estou produzindo mídias para apresentar no cinema local, cobrar lá um ingressozinho X, organizar os meus amigos, fazer um coquetel e criar uma rede compartilhada, uma rede publicitária compartilhada de verdadeiros amigos reais. Assim, a partir de então, nas minhas redes sociais, eu começarei a acompanhar estes que se farão presentes nos meus eventos, que serão realmente a minha rede compartilhada. Uma coisa mais fechada, um pouco mais fria, mas é assim que tem que ser. Infelizmente, é o caminho que encontrei, não só eu, estou enxergando já esta tendência lá para frente, lá para 2025 adiante, mas eu já estou fazendo as minhas manobras aqui. A depressão tem alta. Quantos influencers estão depressivos, teve um agora no final do ano que se suicidou, PC Siqueira, com milhões de seguidores inscritos no canal do YouTube, quantos que estão com multidões seguindo, estão isolados completamente depressivos, porque começaram a entender que estão lidando com robô, com algoritmo que não tem sentimentos, com algoritmo que é simplesmente frio, são apenas números, números te levam à depressão, números fazem com que você fique triste e perdido, estes números fazem com que você sinta-se pequeno e infeliz. vamos voltar para a vida presente, vamos voltar para a vida real. Você vem comigo? Vem tomar um cafezinho aqui na verga, produtora, chega mais. Vem apertar a minha mão, aperta aqui, aqui não dá, aqui é digital. Chega mais. Vem para perto de nós, você também, César Felizbino, eu e você, nós todos juntos e misturados. Logo, logo, este ano vou anunciar realmente um grande encontro, um coquetel dentro de um cinema de Curitiba para rolar os nossos filmes, para apresentar o nosso elenco e assim por diante. Vamos lá? Top 10, beijos, vamos nessa, Delaíntia! Set up, dance! My childhood Oh Lord, many many long years ago Now with the spirit Now of my Savior I was filled Lord Oh Oh In that old fashion meeting Oh Lord Our Memories May Fingers Still